Porto Alegre, 17 de junho de 2024. Eu sou Carlos Latuf e não sei mais em que século estou, porque as imagens que eu testemunhei em maio de 2024 foram as mesmas da enchente de 1941 em Porto Alegre. A diferença é que em 1941, no século passado, portanto, não havia o muro que protege a população da enchente. Em 2024, havia e não funcionou, por negligência das autoridades. Não só o muro, como também as casas de bomba que foram deixadas sem manutenção e a população pagou a conta. Afinal de contas, em que século eu estou? Estou no século XX, século XXI, 1941, 2024.